Música Essas rochas são muito importantes, já tem 190 milhões de anos. A teoria que isso aqui mais comprovável é que isso aqui foi mar, isso aqui tudo é coberto por água. E o importante é que é preservar que é o único local que tem essas formações rochosas. Música Hoje estou aqui representando o parque, representando a tocha, que hoje é o mais importante é ela no local. Estou muito feliz, o 2016 veio bombando para mim e estou muito nervosa. Música Emoção enorme, amor acima de tudo. A nação brasileira e do mundo está prestando de paz. A pior sorte do mundo se passa por cima dela. Tendo fé em Jesus Cristo, ele abre uma janela. A gente corre e escapa sem nunca voltar para ela. O artista, ele vive sonhando todo o tempo. Música Eu nasci com o dom de não ter raiva e de cantar. Quem conversa, ele é e canta, tem sua mente sadia. Música A gente atua na luta de defesa dos direitos LGBTs há 14 anos. Eu me sinto muito honrada e alegre por estar nessa missão, mas também me sinto muito com um senso de responsabilidade por ser a única militante do movimento LGBT num momento tão importante como esse. Música